Agora sim, vamos ver tudo o que aconteceu no Clássico Rei, né? Não foi um grande jogo, aliás, passou bem longe disso. Jogo truncado, com muitas faltas e só um golzinho. Que para a torcida do Ceará foi suficiente, né, José? Muito bom, né? Afinal, veio a vitória. Nos acréscimos, como os velhos comentaristas, narradores, no apagar das luzes, o zagueiro Arivelto, que andava meio esquecido, fez o PV tremer. Dá uma olhada. Clássico de 94 anos. O clássico de maior tradição e rivalidade do Estado. O clássico onde o discurso nunca envelhece. O Clássico Rei não tem favorito, vai vencer quem tiver melhor dentro do Copa. Tem que estar sempre ligado para os 90 minutos para não ser perdido. Fortaleza e Ceará virou sinônimo de festa, muita festa. Em campo tinha maestro, ídolo com fome de gol, baixinho, pano do trabalho para gigante, jogo duro. Com caça a Rogerinho e treinadores furiosos. Como os atacantes que não conseguem passar por Fernando Henrique. Daniel Marques pisou na bola. Geraldo foi atropelado. Clássico Rei requer força e muita raça. Jogo difícil, jogo equilibrado, jogo de duas equipes que se reencontraram dentro da competição. Equilíbrio que atrai a audiência de um torcedor ilustre. O guerreiro alvinegro quase vibrou com a falta de Rogerinho. E as defesas de Fábio Lima eram para deixar de boca aberta. Mas dizem que num jogo como este, o detalhe é quem determina o resultado da partida. E esse detalhe não era nem um gigante ou um baixinho habilidoso. E sim, um atleta que por muito tempo ficou esquecido das páginas esportivas. Enquanto Geraldo saía reverenciando a torcida tricolor, Elie Velton entrava em campo. 46 minutos do segundo tempo. O escanteio de Rogerinho passa pela cabeça de Romário até chegar em Elie Velton. Elie Velton, o zagueiro titular em 2009 e 2010, andava apagado. Muitas vezes sem sequer ir para o banco de reservas. Nada como um clássico rei para reacender sua caminhada. Fazer gol já é bom, principalmente num clássico sem comentário. Fazia tempo já que eu não fazia gol. Então só tenho que agradecer ao trabalho que a gente faz no dia a dia. A comissão técnica trabalha com a gente, sempre acreditando. E agradecer também a essa torcida, aqueles que confiam no meu trabalho. E adivinha o que não poderia faltar? Confusão. A bola perdemos, agora continua o campeonato. Nada foi suficiente para entristecer a vitória sobre o rival. O futebol cearense agradece mais um jogo para mostrar que o clássico rei com seus 94 anos continua escrevendo histórias. Dessa vez, com o coadjuvante fazendo o papel principal. Está aí. Júcia, no fim da partida, o Ceará buscou mais o jogo. Tentou, 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 até conseguir o oportunismo puro do zagueiro Arivelton, que foi o grande destaque da partida pelo gol. É, o herói do jogo. Fez o gol e fazer gol, eu costumo dizer, clássico rei, estigmatiza, critica, condena e também enaltece. Você se consagra em clássico rei. E o Arivelton fica para a história do clássico rei, uma história de tantos capítulos. O Arivelton que havia saído do banco de reservas por uma contusão do companheiro, do Daniel Marques, e aí faz o gol da vitória. Isso é um resultado muito importante para o Ceará, porque a gente costuma dizer, não é simplesmente uma vitória, não é simplesmente três pontos. O Ceará venceu o Fortaleza, o arquirrival, e emocionalmente, psicologicamente, isso influencia muito. E a semana está só começando, gente. A gente fica por aqui, mas amanhã tem muito mais, com certeza, a repercussão desse clássico aí, tanto no Ceará como no Fortaleza.